Olá trailerando! Tudo bom com vocês? Aliás, esse começo já é exatamente um bom começo para o vídeo de hoje. Nós vamos mostrar para vocês que nem tudo são flores quando a gente faz as gravações. A gente comete uma opção de erro... Tem que começar tudo de novo, várias, várias vezes... Tá branco, né? Então, a gente resolveu... Muitos eles já viram, né? Às vezes colocam um pedacinho. A gente resolveu juntar todos eles para vocês se divertirem um pouco às nossas custas. É isso aí, assiste aí. Olha pra cara, né? Saúde trailerandos! Com essas imagens bonitas do pôr do sol e esse vinho, a gente encerra o dia de hoje. Amanhã estamos entrando no Uruguai e vou mostrar tudo para vocês. Se você curtiu o vídeo... Mais graça! Inscreva-se no canal! Se você curtiu o vídeo... Dê o seu like! Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações. E a gente se vê! Vamos fazer tudo outra vez! Cortam! Bom dia, trailerandos! Hoje é dia de Uruguai! Bom dia! Bom dia! Segue a gente... não! Não! Não é de fácil! Mas vai, faz outra vez! O que que é? Segue a gente nas... 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 E aí Lê? Que você... Que você achava... Como você achava que ia ser? Como é que está sendo? Então, eu achei que ia ser muito mais desconfortável, por causa do tamanho. Porque a gente tinha um veleiro... Ele tinha 9 metros e meio, não é? É! E o gato? O gato está aí, né? A expectativa do gato? Tomara que ele não arranhe o sofá! Senão ele vai apanhar muito... Tomara que parem de dar leite pra ele parar de cagar mole. Quem dá leite? Quem dá leite pro gato? Quem será? Não sei, sua mãe. Sua mãe tá aí? Não. Então sua mãe. Diana, pare de dar leite pro gato de manhã cedo, que ele tá fazendo cocô mole. Na verdade, ele tá fazendo parte pra ele acostumar a ficar no trailer, porque ele nunca entrou no trailer. A gente vai viajar, vai passar bastante tempo. Então a gente tá trazendo ele de vez em quando pra ele ficar se ambientando, passeando, pra que esse local seja um local, né? Deixa eu ver minha cara. Tá bom, né? Abre as costas. Aí. A gente tá torto mesmo, cara. Calma, agora tem que ir ao gol-center. Você não vai pôr nada disso, não, né? Tira a mão da mesa. Cuidado aqui. E aqui. Deixa eu tirar minha câmera. 3, 2, 3, 2, 1, valendo. Olha pra lente. Olha pra cá. Não pra cá. Pra cá. Tinha vermelha. Olá, trailerando. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar pra vocês. Hoje nós vamos falar pra vocês. Errou aqui. Outra coisa que a gente ama no nosso trailer é a nossa geladeira. Tcharam! Ela é muito legal porque tem a parte... Geladeira. Claro. Então, esse é mais um dos motivos porque a gente ama esse trailer. Ó, tenta sair o cachorro, filha da p***. Eu sei latindo. Então, esse é um... Então, esse é mais um... Então, esse é mais... Então, antigamente, o sistema de freio dos trailers era um sistema inerci... Inerci... Vai. Então, pessoal, a gente tá agora na... Então, pessoal, a gente veio fazer o passeio de lanchas. E aí, Diana? Ó, legal a cachoeira aqui, ó. Muito bonito. Muito bonito. É feio, então. É feio, então. Bom, o... A ligação elétrica... 3, 2, 1... Ah, vai lá. Bom... Vou funcionar a bateria também. Vai. É... Também funciona... Não, senhor, é... O... Então, esperamos que vocês tenham gostado dos nossos vídeos. Vou... Apaga essa? Apaga. Tá, pensa. Vou abrir a porta. Não, foi abrir a porta, vai ficar na contraluz. Não, close não, fô. Tem que ser... Tem que ser... Tem que ser mais pra cá. Deu? Deu. Close não, fô. Fala. Despeitinho de tudo. Não é close. Olha o esquema. Por que é equilibrando essa porra aqui? Vai cair qualquer hora. Se você gostou do nosso vídeo... Não. Não? Isso vai ser lá fora. Vai. Então, pessoal, essas foram as coisas que a gente mais ama no nosso trailer. Se você tem coisas que você ama no seu trailer e que a gente não mencionou aqui, deixa aqui nos comentários. Escreve aí. Coisas que você ama, coisas que você gosta. E a gente não falou, você deixa aí. Ative-os se você gostou. Ative-os se você gostou. Vai, para. Vamos, tá gravando. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Ative o sininho para receber as notificações. E a gente se vê. Não, não, não. O que que era? Se inscreve no canal. E aí, pessoal. Hoje eu vou falar sobre... E aí, pessoal. E aí, pessoal. Fala, pai, é funda essa piscina? É funda a piscina? Nossa. Muito funda. Diga. Aqui é um parque ecológico e tem 100 hectares de mata e a queda d'água lá tem 131 metros. E não 140. E não 140, como o papai falou. E é um parque estadual. Isso, já falei que é um parque estadual. Não, você falou um parque ecológico. Parque estadual e ecológico. Opa, aqui tá cozinha, peraí. Ah. Nem é pastel, parece um pão. Uma esfirra. Tá bom. Mostra aqui. Tá bom? Parece uma fogasa. Uhum. Mente que... Enquanto só eu peguei massa, né? Mente pros seguidores aí. Não fala que tá ruim, não. Deve tá uma delícia. Gato, assim não dá. Dá licença. Lena. Tá difícil fazer palavras cruzadas com o gato aqui. Voltando. O gato tá tacado, tá tomado no capeta pela manhã. Já tomou um café dele. Dormiu a noite toda. E agora tá doidão. Em breves momentos, estaremos na estrada. Vamos mostrar Caxias do Sul e provavelmente uma vinícola, certo? Certo. Qual vinícola? Já falou, né? Já falou, né? É, Alzheimer. Qual vinícola? Esqueceu. Alzheimer 2. Olha a cara de Alzheimer na bolsa. Aquela do espumante. Salton. Não. Sim. Não, não é Salton. Aquela que você comprou da... Não tem essa aí. Como não tem? Não tem. É Salton ou... A outra. Que não é essa. Não tem essa aí. Para de filmar. Treta, treta. Vamos gravar a treta. O que aconteceu? A mamãe. Fica achando que sabe usar o Instagram e não sabe. Quem é a responsável pelas redes sociais dessa família trailerado? Eu. E aí, o que você fez? E aí, eu loguei com o Instagram no celular da mamãe porque eu uso o 3G dela. E aí, ela tá achando que vai publicar as coisas sem eu saber, entendeu? Mas não vai porque eu vou excluir a publicação dela e eu vou publicar. Treta, treta. Ela é tipo assim, ela é tipo a subalterna no Instagram. É isso? Exato. Você é diretora de redes sociais. Sim. Perfeitamente. E vamos por redes sociais que eu... Só uma rede. Eu tô achando que é plural isso aí, né? Diretora da rede social, no caso. Talvez no blog, né? Vai ter um blog, né? No futuro próximo. Porque já tem um blog, na verdade, que tá meio parado. Você vai retomar. Isso. Que é o www.... Trailerando.com. Não. Trailerando.wordpress.com. Isso. Dá uma olhada lá. Não dá, não. Não vai ter nada. Só tem coisa, velho. Eu abri o blog, segurei o nome, coloquei três fotos e lá ficou. Largado. Tá na reforma da garagem antes da gente comprar o trailer ainda. É. Mas a Helena vai dar um jeito nisso. Promessa? Sim. É público, hein? Tá prometendo pras pessoas? Sim. Olha aí, gente. Se não tiver, até quando? Ó, quando você ainda acessar, já vai ter coisa lá, hein? Quando não tiver... Fica quieto, mãe. Quando tiver Wi-Fi, né? Que aqui no momento não tá dando, no caso. Quando voltar pra casa. É, provável. Então tá. Vamos crer na promessa. Tá? Pra pegar a merda? Imagine there was no heaven It's as if you try To know how below us Above us on the sky Imagine all the people Living life in peace You may say I'm a dreamer Não, imagine there's no country, né? Quanto, quanto? Quanto, quanto? Vai para o Bruno, vai! Oi pessoal, meu nome é Diana Eu sou a Helena Eu sou o Ricardo E esse é o Treileirando Por Aí E hoje nós vamos conhecer a Rota Enxamel Aqui em Pomerode Vem com a gente Então, espero que vocês tenham gostado Então pessoal, com esse nhoque maravilhoso A gente encerra o capítulo de hoje E a gente se vê no próximo vídeo Se você curtiu Deu joinha? Deu seu joinha Vai de novo Então, a gente chegou aqui no camping Aí a gente veio pro caminhozinho aqui E foi tentar passar pra lá Pra aqui Ali, ó Pra aquele lado Só que não deu pra passar Porque o treino não passou por essa árvore Que tava a plaquinha E aí a gente tá tentando fazer a curva aqui pra voltar E o treino tá parado ali Porque não deu pra fazer a volta com o treino E o papai tá puto E tá todo mundo puto, na verdade E aí vem as pessoas aleatórias sentadas assistindo E é isso E aí, entraram lá? Entramos O padre morreu O padre morreu? Como você sabe? Tá escrito na porta que eles vão avisar Quando o corpo for liberado na rádio Putz Vão avisar na rádio quando o corpo for liberado Morreu hoje o padre? Não Sim Se vai liberar o corpo Morreu de onde pra onde Então aí temos a madeira Que segura a sapata E agora o seu joelhão na frente Que as pessoas tão vendo Trágico, 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 trágico Típico Estou de fritz Vira Chapéu de fritz Pra outro lado O outro lado Oi, eu sou a Diana Eu sou o Ricardo E esse é o... Calma, calma Vamos pra trás Vai Esse é o... Eu sou o Ricardo E esse é o trailer E esse é o trailer E esse é o por aí Tá bom? Não, tá subindo? Tá subindo E aí, como tava o pastel? Tava uma delícia o pastel. E seu suco de abacaxi? Meu suco de abacaxi. Como tava o pastel? Delícia o pastel. Mente, mente. Não, tava mesmo. Tava bom. Tava bom. Depois que chegou na ricota, ficou bom. Pressão minha ou tá vazio? Tá vazio. Deve ter pedido grande. Não, fala muito só na metade, né? Sites, tem dono. Vai. O que? Começa aí. Fala. Não, você não tem como gostar. Meu Deus. Tudo eu. Sim. E, ó. Pose da sua mãe. Então, trailerandos, esperamos que vocês tenham gostado dos nossos erros de gravação, das nossas notícias aí. Não, notícia. Eu esqueci, vai também. Corta. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo, dos nossos erros de gravação, das cenas que a gente normalmente não mostra para vocês. E, se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreve no canal. Deixe os comentários aí, se você curtiu, qual parte você mais gostou. E, assim, clica no sininho para receber as notificações. E segue a gente nas redes sociais. As redes sociais, que é Instagram. É só a rede social. É só essa. Continua sendo só essa mesmo. Vocês viram aí que a Helena fez uma promessa não cumprida, continua sem cumprir a promessa. Claro que a gente está em quarentena. É, vamos ver a nossa segunda promessa. Talvez. Instagram, arroba trailerando, tá bom? E a gente se vê? Trailerando por aí. Tchau. 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 Tchau.